E aí, vamos bailar? Deixo você louca de vontade pra transar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje a noite eu trouxe uma voz mesa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter putaria Vocês, dentro do carro Hoje vai ter putaria Agora senta, vai Senta, 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 senta Pra valer a perna Senta, 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 senta Senta, 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 senta A perna senta, 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 senta Ah, mãe Quis prender demais sua filha E criou o controle sem filha Pra que foi maltratar a menina E hoje de maior o neguinho cria Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo A mãe quis prender demais sua filha E criou o controle sem filha Pra que foi maltratar a menina E hoje de maior o neguinho cria Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, vai Rebola pro pai Mudou, mudou E aí, maniork Mano Pedrinho E aí, Carlão JS É nóis Do Evo Movimento para as ticas Vamo bailar E aí, Cidade de Leite Presidente Franco Tamo junto E aí, mano César Mano Vidinha, é nóis Encontrei no baile funk Enquanto eu via lá dançar Encontrei a baile funk Enquanto eu via lá dançar Eu tive que chamar Eu tive que chamar Eu tive que chamar Eu tive que chamar Ei, ei Olha menina Tudo é se exibindo Esse é seu momento E faz o que eu tô te pedindo Esse é seu momento E faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo Vai, 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 vai Assim ó Quando ela dança Essa menina aí dá aula Dança pra caramba Essa menina escagalha Mas chegando no baile funk Ela é a sensação Disfarce um bem curtinho Mostrando tua sedução Que pobotão, pobotão grandão Que pobotão, pobotão grandão Que pobotão, pobotão Ai pobotão, meu Deus, pobotão grandão Que pobotão, pobotão grandão Que pobotão, pobotão grandão Que pobotão, pobotão Ai pobotão, meu Deus, pobotão grandão Chega o final de semana sabadão Eu botei o bané pra trás Na orelha e o balão Mais tarde é hora de vale Eu vou furar o boqueio dela Que hoje é pau Rui nas malandras da favela Que hoje é pau Rui nas malandras da favela Que hoje é pau Rui nas malandras da favela Que hoje é pau Baby Nas malandras da favela Que hoje é pau Nas malandras da favela Zero cal Nas malandras da favela Na banda do Jorge Mano York Mano Pedrinho Tamo junto Pé Muita Canta comigo Se liga nessa parada aqui É tudo ao vivo, tá? Eu zero cal Vem comigo assim, ó Olha onde eu vi parar Mais uma vez o coração Se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me Sem saber Eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Amor não é segredo entre a gente Que o meu termino é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insistiu bagunçar a minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado E aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Eu tava lá em casa Sem nada pra fazer Convidei uma amiga Pra tomar tererê Eu tava lá em casa Sem nada pra fazer Convidei uma amiga Pra tomar tererê Bota na boca e chupa Que o zero cal quer ver Tu passando a língua e tomando tererê Tu passando a língua e tomando tererê Não pense besteira O que eu tô falando Eu falei do tererê Que ela tá tomando Bota na boca e chupa Que eu tô gostando Bota na boca e chupa Que eu tô gostando É do tererê Que eu tô falando É do tererê Que eu tô falando E aí neguinho Essa é nossa Essa tica é tão natural Ela dança tão sensual Geral para pra ver dançar Zero que é o que vai te ensinar Essa tica é tão natural Ela dança tão sensual Geral para pra ver dançar O neguinho que vai te ensinar Ela desce, ela sobe e vai até o chão A tica paraguaia desce e desce com pressão Ela desce, ela sobe e vai até o chão Ela desce, ela sobe e vai até o chão A tica paraguaia desce e desce com pressão Ela desce, ela sobe e vai até o chão A tica paraguaia desce e desce com pressão Abarrou, 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 abarrou E passa com o botão do chão E arimba, 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 arimba E aí mano York, mano Pedrinho, tamo junto Alô Cidade de Leste, alô Presidente Franco Cês moram nossos corações Rua e Rua, Paraguai, daquele jeito Essa tica é tão natural Ela dança tão sensual Geral, para pra ver dançar Zero que é o que vai te ensinar Essa tica é tão natural Ela dança tão sensual Geral, para pra ver dançar O liguinho que vai te ensinar Ela desce, ela sobe e vai até o chão A tica Paraguaiá desce, desce com pressão Ela desce, ela sobe e vai até o chão Ela desce, ela sobe e vai até o chão se desce com pressão se abarrou, 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 e bate com o algodão no chão E bate com o algodão no chão E empinando pro opinions Mano Júnior, tamo junto, valeu rapaziada É um grande show dela tele, satisfação imensa A gente tá aqui hoje marcando presença Ei York, mano Pedri, DJ Rafael, mano Carlão, mano JS Tamo junto rapaziada do Paraguai Rua e rua, é nóis